Se vejo fotos de mulheres bonitas, eu logo penso, o que eu sou na frente dessas mulheres que são lindas, que tem corpo perfeito, que tem rosto perfeito, o que meu namorado vê em mim, se há tantas outras mulheres e meninas lindas? Me acho completamente insuficiente, eu não me amo, eu sou um lixo, sou um peso, incapaz de fazer os meus sonhos virarem realidade. Tô aqui, ó, batucando na minha caneca, ó. Sara, tô olhando bem no seu olho, você tá vendo meu olho, Sara? Tá vendo? Vou te contar uma coisa. Para de fazer isso. Você ainda tem um namorado hoje. Se você continuar fazendo isso, você não vai ter ninguém. A comparação com outras mulheres vão te destruir. Sempre vai ter alguém mais bonita que você, mais inteligente que você, mais rica que você, mais divertida que você, mais fashion do que você, qualquer porra mais que você. Se você ficar se comparando, isso vai destruir a sua autoestima e mais ainda, vai destruir a sua dignidade. Para com essa porra. Você ouviu? E eu tô falando isso pra você com muito amor. Com muito amor. Para com isso. Comece a exercitar a gratidão. Cara, eu sou grata porque eu tenho dois pernos, dois braços. Eu sou grata porque eu tenho voz e eu consigo falar. Eu sou grata porque eu enxergo. Eu sou grata porque eu respiro, porque eu tô viva, porque eu saio todos os dias da minha cama. Eu sou grata porque eu tenho um namorado. Eu sou grata pela internet que me conecta com pessoas. Eu sou grata porque eu tô aqui me desenvolvendo, assistindo a esse vídeo. Troque. Troque. Essa merda que você tá fazendo. De ficar se comparando pela gratidão. A gratidão é cura. A gratidão é cura pra sua autoestima, pro seu amor próprio. O que eu tô falando pra você aqui, ó. É a cura da baixa autoestima. Você ouviu o que eu disse? Ai, de onde você tirou isso, Gi? Pesquisas, amor. Pesquisas de psicologia. Inúmeras pesquisas. Então, se você quer realmente mudar essa realidade. Você disse, eu não me amo. Eu sou um lixo. Eu sou um peso. Eu sou incapaz de fazer meus sonhos virarem realidade. Se você hoje não der um basta nesse diálogo interno que tá te destruindo. Literalmente, daqui uns dias, você vai ser o quê? Um troço que vegeta. Tipo um Alkidad. Como chama? Um Alkidad, esqueci o nome. Esses filmes de morto que anda. Como chama? Essa coisa. Zumbi. Zumbi, obrigada. Você entendeu? Você vai ser um zumbi. Sem vida. Sem energia. Então, amada, do fundo do meu coração, para com isso. E para de dizer essas palavras depreciativas.